de novo, sensacional, Fernando Lúcio, Raílton, o Josi deu até um doguinho, já deu dois, vem aqui pra cada um, é, eu falei, né, ele, ele pra pegar pêlute, ele é fera mesmo, ele não tem jeito não, tem que bater muito bem batido, senão não faz não. É, pra alegria do Léo Cacheta, tá na Juliana, 3x0, tá num bom momento, né, tá num bom momento, posso falar, Raílton? Fala, 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 o programa de maior audiência na internet, vem aí, vem aí, o Giro, 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 o Esporte em destaque, meninas, no Brasil, na cidade da Chá, na região do Alto Panoaí, no Rio, em destaque agora, o Esporte vai girar, aqui, na sua primeira Chá, bem-vindo, o canal do Esporte, o futebol brasileiro, nacional, regional, amador, ruralão, é aqui, na TV Arachá, o Esporte especializado, aqui, também, no fundo da rodada, o cara do jogo, tudo isso você vê aqui, no Giro, sul da Pevera Chá, ponto com, o canal do Esporte, que lá vai começar, o Giro спортivo, O cara do jogo Levar na frente A música que tem A música que tem A música que tem Buzel Araxá Buzel Araxá Muito bom dia Aquele abraço Vai girar O Giro Esportivo O Vivaço No TV Araxá .com.br O canal do esporte Você vai curtir Hoje em destaque O noticiário do Cruzeiro Do Atlético E da Copa Mapa 2020 Fique ligado E muito mais O esporte passa aqui Na sua TV Araxá O seu canal De esporte Na internet Fique ligado Confira comigo A hora certa 11 horas 32 minutos Na terra de beija Na minha Na sua Nossa Araxá Vamos lá Um minutinho Estamos de volta Girando o esporte Na cidade Em Minas E no Brasil Ao Vivaço Mas existe Uma fórmula Para ser feliz Primeiro elemento O sorriso Tudo fica melhor Quando a gente decide Sorrir para a vida Acrescente Natureza Nos seus dias Mas não se esqueça De que ela precisa Sempre vir acompanhada De respeito Você vai precisar De energia Para a fórmula Dar certo É aí que entra A saúde Para a felicidade Durar Distribua oportunidades Agora Com muito cuidado Incluo A gente é mais feliz Quando cuida Do amanhã E para tudo Ficar perfeito Coloque aqui A sua terra Você vai ver Que a maior felicidade Que existe É estar no lugar Que ama Feliz 2020 Araxá A CBMM Tem orgulho De fazer parte Desta terra Disponibilizados Como Convenções coletivas Assistência odontológica Com três profissionais Atendendo todos os dias Assistência médica Mais de mil metros quadrados De área de lazer Disponibilizados Para festas De confraternização Assistência jurídica Trabalhistas Nosso sindicato Tem uma história Uma história De muitas lutas E muitas vitórias Tem um valioso Acervo de realização Construído com Determinação E coragem O melhor preço Com a melhor qualidade No atendimento Na cidade de Araxá Em remédios Perfumaria Sabe aonde? Sabe aonde? É na farmácia Do Botinho Na Avenida João Paulo II 25A Telerremédios 366 165 70 Precisou? É só ligar Ligou Pediu Chegou 366 6570 O melhor atendimento Da cidade Com experiência De mais de 40 anos No mercado Dos amigos Valtinho E Geraldo Precisou? É só ligar 366 6570 A melhor farmácia De Araxá É a farmácia Tá cozinhando E acaba o gás O que vai fazer? Chama João do Gás Tá acabando o almoço O fogo não tem mais O que vai fazer? Chama João do Gás E todo dia na porta da sua casa João do Gás É rapidinho e não atrasa Sem gás Não dá Preciso Ou pode 362 2922 362 0919 362 2922 362 0919 Beleza De volta Estúdio TVNachá Ponto Gol Ponto Grande abraço Meu amigo Mário Jogador O talento que você deu hoje Já cheguei para trabalhar Acabei de sair lá Meu amigo Mário Jogador O artilheiro Fazendo golzinho Patrão Tá bem Centravante Igual o Mário Jogador Aqui Não tem na cidade Quanto você Pagado para ir para lá O cachê lá do Do Vingadores Conversa comigo Fala aí para nós Para nós distribuir cerveja Para a galera aí Que vai prestigiar sem dúvida A barbearia do jogador Tamo junto Meu parceiro Fernando Viniato Curtindo o programa Gila Esportivo Galera O zap da TV A chata aí em cima Quem quiser mandar aquela mensagem Falar do seu time Da sua equipe Pode acessar E mandar o zap E mandar o áudio Que a gente coloca no ar Para ficar Sem dúvida Marcado Aqui no programa Gila Esportivo A partir de hoje Galera que quiser Utilizar o zap Do esporte Da cidade Em Minas e do Brasil É aqui Teveram achar a nota aí 988198889 Fique ligado O canal do esporte Agora vamos falar de Vota Mapa 2020 E as equipes E as equipes Gerachá sem dúvidas Estão muito bem Muito obrigado Para mim Já vou dar os classificados O pai Rangel vai dar os classificados Agora o maior jogador Primeiro Guimarães Segundo Malvinas Terceiro Dínamo E celebridade Essas quatro equipes Para mim São as quatro equipes Que tem maiores Chances de classificação Da Copa Mapa Lá no grupo 2 Entendeu? Lembrando que classifica-se Quatro de cada chave E Está aí os quatro Agora vamos ver Quem vai chegar no final Isso aí é o pai Rangel Que está falando Eu não apito nada Nessa parte aí Não é minha praia De apitar De prever Mas Matematicamente As quatro equipes Que mais Tem chance de classificação Já que Malvinas Para mim Está classificado com 12 pontos Vai ganhar Do JBS No último jogo Pode até perder O próximo jogo Contra o Celebridade Que quem para mim Vai ganhar É o Malvinas Vai chegar com 12 pontos Classificado Júnior Moura Cleber Ricardo Bom dia Para vocês Grande abraço 11 horas 37 minutos Assim Os caras Que vão Fazer E a história São os caras Que jogam dentro do campo Mas para mim Estão classificados Para mim No grupo 2 Grupo Que tem Malvinas E Dinamo Classificação Guimarães Primeiro Malvinas Segundo Dinamo Terceiro E Celebridade Quatro Pode alterar Celebridade Meu amigo Fernando Me esqueça Quiser falar Da sua equipe Pode mandar o áudio Para cá Está em cima O zap Do esporte Na cidade Meu abraço Meu amigo Estamos juntos Plameguiça Inteligente Tem cara Que é corintiano Igual o Mário Jogador Varinha Tem uns caras Que é nem lá Nem caro Torce para um Torce para outro O time está ganhando Então torça para o Flamengo Porque nós somos Plameguiça Nós estamos ganhando Tudo mesmo Galera Vamos trazer os melhores Momentos de Dinamo E A equipe de Cruzeiro Da Fortaleza 3 a 0 Um jogão Onde alguns Danches Pelo menos Agora Meu amigo Carlos Alexandre Onde é que O Paulo César Arrumou aquele impedimento O Xande Foi o outro jogador Entrar de trás E bater na bola Rapaz É brincadeira Não dou conta não Vamos lá conferir Agora depois a gente traz Entrevista O mascote Do Lucas Remit O popular chorão Grande abraço Meu amigo Gabriel Francesco Gente finíssima Tamo junto Vamos lá conferir Bola da bola No falso ouvir Galera Tamo junto Na transmissão Ao vivas Teveram achar Ponto bom Ponto ver O canal do esporte Aqui Direto Para transmissão Olha o levantamento A hora No chão Chegou Lucas Remit Botou pra dentro Tá no abraço Tá no abraço E vem pra galera Vem pra galera Vem pra galera Vem pra galera E fazer emoção do gol Um grande momento Do futebol A nação azul Tá em festa Lucas 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 Remit Chegou Fernandinho Botou um abraço E volta a Remis Eu ia acabar de finalizar Que eu acho que tinha que explorar Mas o Dino Vai lá E coloca Um no placar Aqui Não posso te ouvir Lá E o placar Na nação azul Aqui 1x0 Aqui Tem mais emoção Agora no posto ouvir Subiu a bola Olha o campeão Ah Dão Junidio Vai do gol E pegou essa aí O jogo da Uribe Dão um totózinho Essa não vai dar não Olha Fez uma meia lua Ainda cruzou a bola Na na Raílson Abraçou ela E ficou com ela No gol Ele vai colocando Números do placar Até agora 1x0 Mas não brinca não Que esse time aqui É muito bom Olha o Xande na corrida Passou de passagem Quem sabe agora Tem emoção Vai tentar Porto Bonito Tirou Tira ali O pão da boca Ali A zaga da equipe Do Cruzeiro da Fortaleza Não Tira ali A pressão em cima Da equipe Do Cruzeiro da Fortaleza Vai chamar o Pelézinho Lá sozinho Livre Leva e solto Vai subir a bola na área Olha o cruzamento Tirou de cabeça Quase Quase Fez contra ali Abraço Joga pra Corrida do Pelézinho Com a boa bola Quem sabe agora Tem emoção na área Preparou o Pelézinho Cruzou Bateu roupa Olha o gol Olha o Matinho Tira o Xande Fazer É então Pra lembrar aqui O Marques não foi convocado Porque o Marques está Em recuperação Vamos embora pro jogo Levantamento na hora Olha a bola perigosa Começou Quase Quase O Paul Júnior Faz o dele Aqui no esportivo Olha o lançamento Do Lucas Evite O cara do gol Agora Bateu Passou mais uma Pra trazer esse jogo Olha o Paul Júnior Quem sabe Tocou pro Lucas Evite Preparou Bateu Olha o Pelézinho E bateu Oraçou ela aí Passada de sebo Antiga Passada de sebo Nossa O FH na bola Quem sabe agora Dois toques Que jogado o FH Vai arrumar Colocou Olha o rebote Tá Na Rede Xande 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 Alegria Opa Deu tá no louco Mas não gol Peraí Aí fica difícil a coisa São na área Do Cruzeiro da Fortaleza 1x0 Aqui Decorrido Já já Cumpriu o tempo Pela cara Olha subiu O Paul Júnior Cabeçou E o Marco Júnior Botou Um abraço Lá de do Curema Vai sair Quem sabe Tem ilusão Subiu a bola na área Olha a cabeçada Do Josi Quase quase Perdeu Mais de 4 2x0 Já vem ele Pra dividir Opa 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 Segura Opa 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 Coloca lá Mais um Vamos botar Para o Para o Emerson Na área Subiu a bola Cabecinha Opa Passou Pertinho Olha aí o Xande, quem sabe agora bater Na rede Xande, 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 Xande O cara do gol chegou Agradece ao céu, tirou a zica, papai do céu abençoou Colocou na rede e o Dinamo está vencendo 2, 2, 2 a 0 aqui Um golaço no chão, um golaço, um golaço, um golaço, um merecido né Estava bem na partida, o ganho também É, eu queria lembrar que eu falei pra vocês né Entrada do mascote, o gole demorou pra fazer o mascote Falei, assim que entrar o mascote com certeza o segundo gol vai sair com mais facilidade O mascote é um jogador velocista né E ajuda muito bem na frente Vou dar uma pegada aqui, vou até destravar um pouquinho Pra firmar o cai, olha pra você ver Caiu o menino com duas devassas, uma brama na mão E olha o mascote, quem sabe agora dá capricha Capricha meu garoto, bateu, bateu Tá na rede Mas, mas, mascote faz o dele também Pôs pra galera, pra abraço E saiu pra alegria, Xande, alegria 3x0 no placar, Fernando Loxa Agora abriu a porteira, passou o boiado 3x0 no placar, a Rafa, perigosa Ficou muito bem na partida Olha aí a bola perigosa, o Marcos seguiu, bateu, vai somar pra ele de novo Tirou e a pênalti Aí agora infelizmente tem que falar a verdade Fernando Loxa, tá perrado na área Não sei se foi Na área, quem sabe, agora Tem emoção pro outro lado, o Fábio na bola Se o Raíssu sair do campo esquerdo, ele vai pegar essa bola O Fábio bateu o último pelo, se eu não me engano, naquele campo lá Contra o Malvinas aqui, meus dois a um aqui Daqui a pouquinho, o Malvinas e o Malvinas estão continuando vencendo lá As duas equipes de Araxá Se dando bem na sua mão a pau O Malvinas chega no Alvodino, chega na sete Raíssu no centro do gol Chama, me chama pra pegar Vai o Fábio na bola, vai caminhando Raíssu dando gol Demorou, demorou demais Pegou Raíssu, eu falei, eu falei O Daíbruné mandou Mandou voltar a invasão no campo Aí, pera, hoje tá complicado isso aqui Olha o Pabllo na bola O Raíssu no centro do gol Se bopear e pega Se bopear e pega Colocou, pegou de novo Raíssu, monstro Olha a equipe do Cruzeiro Raíssu de novo Sensacional Aí, você é brincadeira Eu não gosto muito de falar Mas hoje Peraí, vamos Vamos ligar o microfone Grande abraço Para o amigo Canuchinho Rapaziada aí Na paineira Fazendo sem dúvida Viaduto Viaduto da Rúberaba Com a Wilson Bosch Com a João Paulo Segura Grande abraço Rapaziada Sérgio Henrique Grande abraço Tamo junto Deixa eu só falar Que eu não gosto muito de comentar Arbitragem não Mas tem dia que tem que comentar É, no jogo do Malvinas Tivemos alguns erros do Bandeira No jogo do Dino também Então, acho que tem que ser Revisa um pouquinho Essa arbitragem aí Não tô falando de juízo Eu tô falando de Bandeiras, né Pra mim A gente tem Dois grandes Bandeiras aqui Hoje que se destacam No meio dos outros Tem que falar a verdade O Richard Bessa E também o Fabrício E tem os grandes árbitros Também que se destacam Tem Fabrício Tem o Meu amigo Do Bernardão Como é que você tá aí No Bernardão Comendo pão com salão Né Tem que falar a verdade, né Né Tem que falar Que os caras são bons Wesley Lian Grande ato Marcinho Adriano Comendo pão com salão Aí, né Não é mesmo Manda um pra nós aí Paz, eu tô com fome também É Pô, daí o grande árbitro também Agora passa pra Pra comissão de árbitro Né E outros outros Darlan Mas Eu acho que pela Copa Mapa A primeira vez que a Liga da Chense da Esporte Participa Da Copa Mapa Na arbitragem Pra mim Teria que ser O melhor trio de árbitro Possível Não adianta talvez Reversar Talvez o cara não tá Em tanta atividade Como os outros estavam Então prestigiando Sem dúvida os melhores E depois Pra não ter aquele Facinhar Erramos Eu sei que o pessoal Tá tendo fora Tudo bem Mas Jogos complicados Na cidade de Arachá Já que você traz um adversário Pra dentro da cidade de Arachá Ninguém quer que roube Pra ninguém Isso é com certeza Mas Sempre o prejudicado É o time da casa Você pode ter certeza Acontece Na dúvida O time da casa Pra desistir Se ninguém falou Eu vou falar Tem que falar a verdade Pô Gols anulados Contra o Malvinas Pra mim Não tava impedido O Vitor Agora No gol do Xande É brincadeira O Xande Saiu que traz Mais de dois metros Levantou a bandeira Aí o que é difícil Então a gente tem que rever Um pouquinho Já aproveitar Que o Daí vai entrar Agora Na diretoria de árbitros Vai Vai comandar a arbitragem Na cidade de Arachá Ao lado do Evaldo Março É uma melhorada Vamos colocar os caras aqui Os caras é bom Ah Os outros não vão atuar Não é A gente tem que privilegiar Quem tá em melhor momento E joga Dentro da cidade de Arachá Olha pra você Nós temos um jogo Importantíssimo Pra equipe da casa Que é o Dino Que possui no próximo Sábado Transmissão ao vivo TV Arachá Que é sem dúvida O jogo chave Se o Dino Ganhar Praticamente Garante a sua Classificação Agora Fica a cargo Da Liga Na chance do esporte Escalar O melhor Tri de árbitro Pra esse jogo É um jogo complicado Os eles vão Simplesmente pegar O melhor time do campeonato O time de melhor Pontoação No campeonato E sem dúvida Os caras não vêm Pra perder E o Dino Também não pode perder Ah Pra chegar na última rodada E encerra Pra disputar Uma classificação Mas Vamos aguardar A diretoria de árbitro O Daí é um grande Cara Também sabe muito bem Conhece muito bem A vitragem Como começa muito bem Também O lado Mas vamos Vamos dar uma olhadinha Com mais carinho Pra não ter as reclamações Alguns lanches Se o Dino Não tivesse ganhado Aqui Cancelou dois Pentes O Dino da Raiz Pegou dois Pentes Pra salvar Sem dúvida E se não tivesse O Dino ganhando De zero Se tivesse Partando zero a zero Chegasse 48 minutos Né Então Fizesse gol de pentes Ah E o Xande Não fez o gol Nós tínhamos dois gols Dois pentes E o Raiz Pegou Então a gente tem que olhar Com carinho Acho que tem que colocar Os melhores Pra depois Chegar o ano que vem Não Nós colocamos Os melhores hábitos Os melhores maneiras Para apitar na Copa Na Copa Eles estão fazendo um rodízio Opinião minha Acho que não é por aí Entendeu? Cada um tem Eu não sou diretor de abdicionado Eu apenas Só vejo o que eu falo Beleza? Vamos trazer Lucas Zembic O popular chorão Fala meu amigo E vamos mostrar o gol dele também Você viu Um resultado muito importante Uma Estação de vocês construída O jogo Poder ter feito 6-7 E não seria surpresa nenhuma A vitória do Dino Com 6-7 a 0 Com certeza né Tá sempre assim Gente tá com muita oportunidade De gol Mas falta concluir Agora começou E a gente vai continuar treinando Pra melhorar cada vez mais E vai sair os resultados Elásticos Tenho certeza Lógico Com muita humildade Muita perseverança Mas a gente ainda vai ficar Um goleado nesse campeonato Já ficaram 6 a 1 No sábado Diante do JBS E falando em classificação O Dino do Rio de Passa agora Chegando em 7 pontos E pra vocês aí Mais 3 pontos Já começa a colar Pra chegar a classificação Com certeza Com os pezinhos no chão Igual eu falei Com muita humildade Muito trabalho A gente vai buscar Essa classificação E se classificar Vamos dar trabalho Fala um pouquinho Desse gol hoje Que abriu Você tentou 2x0 E a bola Acabou Tinha que entrar Com certeza Tem que perseverar Quando não dá certo Achei que ia dar Uma cabeçada No meu joelho Mas graças a Deus Deu certo Entrei Entre o perangoleiro Rede Trave E graças a Deus Deu certo Veio pra coroar Essa semana Dediquei a semana Inteira Agradecer As meninas De novo Continuar batalhando Porque Essas lesões Estão muito Serpentes Então estou sofrendo Muito pelo E acho que agora É um baço Se Deus quiser Trabalhar direitinho Que possa vir mais Volos pra coroar Cada vez mais Esse trabalho De novo Lembrei pra coroar E a mamãe também Amanhã Um abração Te amo Um abração Tá aí O Lucas e Vinte Aqui no Giro Esportivo E a mamãe também É Super Lava Jato Doze anos Com você A fã Inserando Colido Do seu caramba Top de linha É aqui No Super Lava Jato Avenida da Neu E a 775 Em Arajá Onde Três Bebêa Quarta É onde Inventa Direção No Fernando É Super Lava Jato Em Arajá Beleza de volta Estúdio Teveira Chapom Deixa eu mandar um abraço Pra rapaziada Da Paineiras Engenharia Construindo O Veraduto Da Rua Uberaba Com o João Paulo II Grande abraço O Diego O Branco O Jorge O Júnior Galinha Marcelo Daniel A galera da montagem E hoje já estão colocando Já praticamente A outra parte Do lado da Rua Uberaba Centro Tá ficando top Sem dúvida Vai dar mais mobilidade Pra cidade Grande abraço Rapaziada Saiu batendo Bandecão Tamo junto Girando os esportes Na cidade Em Minas e no Brasil Vamos trazer Sem dúvida Guilherme Mascote Que é outro cara Que fez o gol Ô Fominha Você é Fominha Grande abraço E o Raio Sem dúvida Que é o cara Que pegou Essas bolas Sensacionais De dois pênis Confira aí Giro Esportivo Vamos falar com Guilherme Mascote Entrou Fez seu golzinho Saiu pra galera Que importância Vitória 3x0 Importante fator Aí está a classificação Claro A gente sabe Que isso é muito difícil Essa classificação Foi estreito do mês Mas não deixou cair Não e outras pessoas Que entrou Não deixou cair Então A gente foi feliz E saiu pra vitória Larga Então A gente foi uma campeã Muito grande A gente foi jogada Não conseguia Então isso aí Não é boa A moção pra ele Mas é uma corrida A gente sabe Que cada um Tem seu potencial Cada um Tem seu espaço Antigo Então Só bota Basta buscar O espaço E chegar aí No ano que vem E fazer bem Desde tudo E lembrando Semana que vem O líder da competição É o time a ser batido No campeonato Campeão 2019 Vem o Guimarães aí Mas o dia não está fina Claro A gente não pode ver Que é um pouco desse lado A gente sabe Que é um bom chico Embaixo da Mas a gente está aí Então a gente vai chegar A jogada é igual pra igual E Pode ter certeza A gente consegue A vitória Pode ter certeza Cada um De fazer nada E uma semana Chegar no Santa Fazer ponto Eu sei muito Pra quem você oferece O dia a dia amanhã Então é Praticamente Quero mandar um abraço Manda um abraço Para você Desde o começo Desde acompanhando Nos abraçando De uma forma Que pegava Para os clientes Que estamos aí Com certeza que vieram Todos que estão Apoiando O dia O dia das mulheres Amanhã Então Mandar um abraço Também Para minha mãe Que está ali em casa Hoje ela não pode vir Mas Para minha namorada Também Que sempre está aí Sempre viaja com a gente Também Então Mandar um abraço Beleza de volta Isso é o TV Na Cha Ponto Com ponto Meu canal de esporte O meu amigo Galerinha aí Do Das paineiras de Jair Deixa eu dar um toque Para vocês O Diego O Branco O Jorge O Júnior Galinha O Marcelo O Daniel É a galera Da montagem Fazendo sem dúvida Fazendo o viaduto Da Roberaba Olha para vocês Terem uma ideia Queima de alho Presta atenção Do Araxá Roden Show Dia 4 de abril Prepara a grana Que o trem é bom Para comer Para rodo Brincadeira Cinquentão Viu a queima de alho Você pode comprar Na Moranguinho Sorvetes Moranguinha Essa aí Emporio do pão Link calçados Farmácia Curare Ingressos são limitados É lógico Que a galera Sempre prevalece A boquinha Enche a barriguinha De costela Aquele feijãozinho Tropeiro Muito bom O Lucha Grande abraço Falando do Lucha Lembrando também O Lucha agora É o novo técnico Do Cruzeiro da Porta Vai tentar Reerguer Sem dúvida As ações Do Cruzeiro da Porta Que acabou sendo goleado No posto ao vim E vem com contratações Professor Lucha Grande abraço Hoje estaria fazendo Uma matéria Com o professor Lucha Também No site TVRachá.com.br O canal do esporte Galera Um minutinho Eu estou de volta Vamos trazer Cruzeiro Atlético As novidades Do galão da massa As novidades Do Cruzeiro Vamos trazer agora Fique ligado O canal do esporte Ao vivaz Para você 11 horas 50 e 8 minutos Na terra de beija Vamos girar o esporte Um minutinho Eu estou de volta Depois do intervalo Eu sou Adriano Xavier Trabalho na rua Hoje da Avenida Wilson Borges Hoje nós vamos falar um pouco Sobre o filtro de ar condicionado O filtro de cabine Estamos fazendo nesse momento A retirada do filtro de ar condicionado O filtro de cabine Comparando um filtro com o outro Vocês podem ver As impurezas e sujeiras Retidas no mesmo O filtro de cabine Tem a função De reter As impurezas de ar Mantendo a cabine Em um ambiente interno Com ar limpo E agradável E quando trocar O filtro de ar condicionado É importante também Fazer a higienização Do sistema Que mata Ácaros Fungos E bactérias Que ficam alojados Na tubulação Do veículo A troca do filtro de ar condicionado É uma atitude saudável Traz enormes benefícios A você E a sua saúde Troca o filtro de ar condicionado E faça a higienização Na rua O filtro de cabine Está ligado assim A saúde E o bem-estar De motoristas E seus ocupados E a sua cidade Agora Beleza, de volta Estou em TV Arachá Com 12 horas em Arachá Na cidade mais linda do mundo Meu amigo branco, você gostou do peixe do negão? Está aí pertinho da cena João Paulo Anota o endereço aí A vinda João Paulo 600 Telefone 361-2457 Se você quiser ir lá ver o negão, ver o branco aí no paineiro Pode ir lá que ele está lá Para atender você, grande abraço Vai lá ver o peixe do negão, vai lá Grande abraço Joaquim, Luciana, Juliana E Joana Grande abraço as meninas Três gêmeas Vamos lá girar o esporte agora em Minas Gerais Trazer, sem dúvida, a apresentação De São Paulo Na entrega então aqui do nosso manto sagrado Espero que traga Muito sucesso Obrigado a você Também vou aproveitar aqui Também vou aproveitar São Paulo Para te entregar Nosso novo cartão de sócio Galo na Veia Nós estamos lançando nosso sócio torcedor amanhã Eu espero que a torcida Como fez no jogo de domingo Compareça Compareça Nós precisamos muito dela nesse momento E eu espero que o nosso novo sócio torcedor seja Nosso novo Galo na Veia seja um grande sucesso Sim, a verdade que era muito necessário O fato de ganhar o clássico Porque mantém vigentes as possibilidades de competir por o minerado A euforia popular Vinculada ao exterior Tinha que ser generada Que tem que representar a Mineiro Desde a minha ilusão Desde a condução de um sistema Que permita uma identificação A través de uma ideia Se a ideia não é o principal Indudablemente O projeto não tem muito sentido Mineiro, por minhas características Vai ter um rasgo de um equipe extremamente de ataque Que vai tentar protagonizar todo o tempo Em qualquer cancha onde juegue Com qualquer Sem nenhum tipo de temores E nenhum tipo de resguardos Então, isso é o que me identifica a mim E é o que vim aqui A trasladar Não ganhar por ganhar Sino ganando de uma forma Isso vai ser que no tempo O Atlético tenha uma forma Que é o que Vimos a buscar aqui São Paulo Dentro daquilo que Você já conhece do Atlético Daquilo que você viu no jogo de sábado E das conversas que você já teve Com o presidente Onde você acha que vai ter mais trabalho Para conseguir implantar no time As suas ideias E também de repente Trazer algum reforço Sim, tem que tentar A partir de agora Evaluar O que há em casa Relacionado a o que Recién lhe disse Hoje O elenco está Um pouco frustrado Desde o início do ano Porque não conseguiu Coisas importantes Então, agora Buscar a maneira De evaluar E de fortalecer A este grupo Para que encontre A liberdade Ou liberar-se De toda a presión que tem E tentar Prevalecer Sobre um estilo Sobre uma cultura de jogo Se vê um equipe Extremadamente Ansioso Temeroso E, bom, eu quero que A partir de agora O equipe suelte Um pouco Características que as tem Recurrir Seguramente Algum jogador que venga Para potenciar Isto que falta E construir Em pouco tempo Que temos Um Um elenco Extremadamente Ambicioso O que vai fazer? Chama João do Gás Se acabando o almoço O fogo não tem mais E o que vai fazer? Chama João do Gás E todo dia Na porta da sua casa João do Gás É rapidinho E não atrasa Sem gás Não dá Precisa ou pode 1362-2922 362-0919 362-2922 362-0919 362-2922 Para ser feliz Primeiro elemento O sorriso Tudo fica melhor Quando a gente decide Sorrir para a vida Acrescente natureza Nos seus dias Mas não se esqueça De que ela precisa Sempre vir Acompanhada De respeito Você vai precisar De energia Para a fórmula Dar certo É aí Que entra A saúde Para a felicidade Durar Distribua Oportunidades Agora Com muito cuidado Inclua o futuro A gente é mais feliz Quando cuida Do amanhã E para tudo Ficar perfeito Coloque aqui A sua terra Você vai ver Que a maior felicidade Que existe É estar no lugar Que ama Feliz 2020 Incerra xa A se bem Miei E para tudo A gente é mais feliz E aí A explicação do que aconteceu. Vamos lá? Fala, Flamengo! Bom dia, o Cruzeiro agora tendo essa terceira fase da Copa do Brasil pela frente. A situação são dois jogos. Dá para projetar alguma coisa? Porque a gente vive nas duas primeiras fases. Era apenas um jogo e agora, se tiver erro, tem a possibilidade do outro, né? Outro jogo. É muda, mas a gente, a cada jogo, quer minimizar o máximo de erros, né? Para que a gente possa, dentro desse processo de reconstrução aí, ter uma equipe cada vez mais consistente, apta a estar disputando os jogos aí de uma maneira equilibrada, né? Lógico que uma partida é sempre um jogo de risco, né? Como foi a primeira fase e a segunda. Porque tudo pode acontecer muito rapidamente e, às vezes, você não consegue ter uma reação dentro daquele jogo. E é desclassificado, né? A gente viu várias equipes aí que ficaram já pelo caminho, nessa situação de um jogo só. Então, a gente hoje, nessa terceira fase, tem essa possibilidade de iniciar em casa, né? Onde é um fator crucial, diante do nosso torcedor, que nós esperamos que possa comparecer ao jogo, que possa incentivar, como foi aí no jogo de sábado, né? No clássico, né? Tem a nação azul presente, gritando o jogo todo e o jogador sente isso e, dentro de campo, reflete. E o jogador sempre busca o máximo de motivação que vem das arquibancadas. E na Copa do Brasil, onde a gente teve vários jogos, várias conquistas, a gente viu um fator importante que é o nosso torcedor. Pelo fator de experiência para os jogadores, que foi a partida de sábado, o pessoal está tranquilo, já apto? Claro que não tem muita coisa para poder aprender, né? Para esse jogo contra o CRB, sendo um jogo de nível nacional, o Copa do Brasil? Acho que vem aprendendo, vem sofrendo, vem tendo alegria dentro dos jogos, né? E vai ser dessa forma, nesses primeiros meses, principalmente, até começar o campeonato brasileiro, que é o nosso foco principal. Aprendendo, às vezes, dentro das partidas difíceis que vai enfrentar. Mas acho que a equipe vem em uma crescente boa, vem conquistando os resultados. E, quando não conquista, vem fazendo um jogo que faça confiança, a forma de atuar, a forma de disputa, a entrega dos jogadores. Por ser um jogo com equipes que estão em formação pelos torneios estaduais, como o Cruzeiro, como o CRB, onde pegar um atalho para esse jogo, a gente sabe que muita coisa ainda vai mudar, porque tem jogador chegando, jogador que vai ser apresentado. Onde o Cruzeiro tem que pegar um norte para essa partida e essa competição na Copa do Brasil também? Eu acho que a gente tem que manter o nosso foco, que é fazer um bom jogo, independente da competição, e ter essa constância dentro dos jogos, para que a gente possa, cada vez mais, passar confiança ao nosso torcedor, à equipe ir se preparando para as dificuldades do Campeonato Brasileiro. E nada como a terceira fase já da Copa do Brasil, onde são dois jogos, jogando em casa e fora, onde você vai encontrar bastante dificuldade já com essas equipes, que muitas delas hoje estão... Beleza, tá aí o palco para fechar os esportivos! Já pensou Fernando Lucha? Meu amigo, como que você faz isso? É escapar o gás, como é que faz? Chamos todos o gás! 3,62! 0,919, 3,62! 29, 22! Segundo, é só chamar o jogo do gás que leva pra você rapidinho, galera! Estamos juntos, pessoas muito fortes, até amanhã, a partir das 12h30, 12 horas e 12 minutos, 4,5,5! Bora pro sá, rapaziada! Tá na hora!